Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo falando sobre trade Hoje eu vou ensinar vocês a fazer trade com ele, nada mais nada menos que Elton, goleiro do Porto galera, brasileiro Muito fácil de vender ele, nós vendemos ele facilmente por 1300, 1200 coins Eu estou preferindo vender ele por 1200 coins pra desocupar o trade mais rápido Mas já consegui vender ele por 1300, 1400 coins, mas aconselho vocês a colocar sempre por 1200 Beleza galera, é muito fácil de vender o Elton, muito simplesinho Você que é novo aqui no meu canal galera, aproveita, aproveita pra ver os outros vídeos também Eu ensinando você a fazer trade, beleza? Nós estamos no capítulo 10 já e vamos aqui direto pro filtro Nós colocamos gold, vamos aqui até a liga portuguesa Vou descer aqui, liga portuguesa, vou colocar aqui no FC Porto e vou escolher o goleiro Aqui na hora de filtrar galera, nós vamos colocar, eu estou colocando sempre até 800 coins Que dá pra tirar uma grana legal aqui com esse jogador O que nós vamos fazer galera? Percebam que eu vou dando lance em todos que estão até 800 coins Vou dando lance porque eu sei que eu vou conseguir vender ele por até 1300, 1400 coins Mas como eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu aconselho vocês a colocarem ele pra vender por 1200 que vende muito rápido E aí você vai ter uma alta rotatividade entre todos os seus jogadores que você está fazendo trade Claro, não é porque você está fazendo trade com o Elton que você não pode fazer trade com outros jogadores Beleza galera? Muito fácil de fazer trade com o Elton, mas muito mesmo Amanhã eu vou passar uma outra dica pra vocês, vou tentar passar outra dica pra vocês De um outro jogador da liga inglesa, correto? Muito fácil também de vender Nós conseguimos comprar ele baratinho E conseguimos vender ele por até 1500 coins galera Mas mais uma vez, naquele outro trade eu estou fazendo por 1300 Mas vamos voltar aqui no Elton Percebam que eu já tinha feito algumas vendas Olha quantos Wellingtons eu tinha vendido galera Nas formações um pouco menores aqui Eu estava colocando ele pra vender por 1000 coins Esse eu vendi por 1000 coins Esse aqui eu vendi por 1100 porque ele estava sem contrato Esse também eu vendi por 1100 porque ele estava sem contrato Olha lá, na 532 eu consegui vender por 1000 também Mais um aqui na 433 sem contrato Chegou a vender por 1200 coins Olha lá, mais um por 1200 A maioria dos que eu vendi eu vendi por 1200 coins Vocês estão vendo galera E alguns eu peguei sem contrato e tal 532 eu estou vendendo por 1000 Olha lá 4222 1200 Mais um sem contrato aí que eu vendi por 1300 galera Mais um aí, o 3412 eu vendi por 1200 Esse 433 que também estava sem contrato por 1200 E outro 433 sem contrato por 1200 Beleza galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui ó Percebam que eu já consegui fazer algumas compras naqueles ali que a gente acabou de dar Eu já coloquei aqui ó 1200, 1300 E vamos rezar pra que vendam todos os que eu dei lance aqui Que eu consegui pegar o maior número possível E conseguir fazer aquele trade maroto E conseguir chegar cada vez em mais e mais coins Beleza galera, percebam ali que eu estou alcançando números de coins incríveis Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês não viram ainda meus outros vídeos falando sobre trade Eu já ensinei como fazer trade com o Hernanes, com o Kaká, com o Kedira, com o Alabá Vários jogadores eu já ensinei E se você dá uma olhada no meu canal aí você vai encontrar vários jogadores que eu ensinei a fazer trade Galera, e agora no final desse vídeo aqui eu quero pedir desculpas Porque eu não consegui adicionar todas as pessoas que queriam participar do meu campeonato No próximo campeonato eu vou melhorar a estrutura do site E vou possibilitar acrescentar muito mais pessoas E dessa vez eu tive que fechar no 40 Eu tive muitas mensagens, mais de 150 mensagens De pessoas querendo participar do campeonato Não deu pra agradar todo mundo galera Mas no próximo eu prometo que vou colocar mais gente E a gente vai conseguir se divertir muito mais Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço, até o próximo vídeo e fui!